Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Vamos lá para as novidades, só espero que você deixe seu like Se você for novo, se inscreve no canal e não esquece de me seguir no Instagram que é E agora também tem o Instagram da minha guilda galera Então já segue lá, o Instagram é novo tá, então já aproveita lá e segue Novidades em breve para vocês tá, então as novidades vai estar só lá no Instagram da guilda O Instagram é Venns e Underline Sports tá galera, então aproveita lá e já segue E agora sem enrolação vamos para o vídeo Hoje chegou a roda do desconto, é galera, tá com aquelas skins mesmo que eu falei para vocês Eles em vez de ter mudado só uma skin lá que estava errada no evento Eles mudaram tudo, mudou tudo do evento, tá muito diferente aí do que estava no calendário O calendário é uma coisa e no evento é outra Então os principais é o pacote zapudo e o pacote do surfista que apareceu ainda de primeira para mim Não sei se aparece de primeira para todo mundo, mas eu acho que não tá, é aleatório aí Aí se você não conseguir aí de primeira é só mudar os prêmios Mas toma cuidado, se você quiser o pacote zapudo Eu acho que você não vai conseguir mais mudando de graça, tá Então se você já encontrar ele primeiro, você já compra ele Porque depois de uma certa quantidade aí de prêmios que você muda vai ter que gastar diamantes E tem também uma das máscaras aí, fact galera, que veio numa recarga uma vez O pacote anjo sombrio, também tem o pacote alfa azul, o berserker Tem cartão de troca de nick, tem a skin feminina do surfista que é o pacote festa de verão E outras coisas aí também, tem mochila e ticket Não tá tão bom assim, tá Se tivesse do jeito que eles tinham falado no calendário, até que estaria melhor Mas eles mudaram completamente o evento Então se você não pegou o pacote zapudo, eu acho que é a única coisa que tá valendo a pena Porque o resto aí sempre volta, só pouca coisa aí que tá valendo a pena nesse evento Já explicando também o que vem amanhã, galera Amanhã no sábado vai vir a recarga com a nova mochila anjo caído, tá Então aguarde aí ainda, que a mochila vai estar na recarga de 500 diamantes Caso você não recarregou o pet, ou recarregou o pet e quer recarregar também a mochila Então amanhã é o dia certo Também vai chegar o novo pacote astro do pop no escolha royale Vai sair o escolha royale da AK e vai vir esse daí do astro do pop Aí tem como usar aí 4 asas, né Já que ele tem asas nas costas, né Dá pra usar a mochila e ele Aí eu espero que tenha esconder mochila, né Pra não ficar tão bugado assim com 4 asas No servidor Latam também chegou uma loja de desconto Só que é a Luzes do Destino Tem 90% de desconto E tá com o novo pacote tigrino, galera Em breve chega pra gente Só que ainda não sei uma data prevista pra ele E veio também o Tênis Swifts, galera Olha como vai ficar barato Peguei a Katana Herdeiros de Cama e o Tênis Swifts e o pacote tigrino Deu 296 diamantes, galera 296 diamantes por tudo isso, assim Ficou muito barato com esse 89% de desconto Pena, né, que eu não tô nesse servidor Porque senão eu compraria muito bom esse desconto, tá, galera Tá bom demais o desconto E tem outras premiações aí dentro também Mas só queria mostrar mesmo que tá bem barato Até porque o Tênis Swifts não é uma coisa barata não no Brasil Aí, ó, aí tá praticamente de graça E galera, não só em um servidor Mas em vários servidores tá tendo esse evento Com a nova Katana da nova incubadora Guerra Imperial, tá Com algumas premiações junto, tá Tem alguns servidores que só tem Katana aí Tem alguns servidores que coloca emote E outras skins aí de armas brancas Ó, tem até skin da moto em alguns servidores Mas então Eu acho que vem no Brasil, tá Por quê? Porque, como eu falei, tá vindo em vários servidores Eu fui entrando Todo servidor que eu tava entrando tava tendo esse evento Então, geralmente, quando eu tenho o mesmo evento Em vários servidores É bem provável que venha sim no Brasil Pode ser o evento da terça Ou o evento da sexta-feira Eu não vou ficar confirmando pra vocês, tá Que ele vem Mas eu acho que ele vem sim Quer fazer alguma coisa diferente pra Katana Até porque a Katana é muito bonita Ó, pra quem não tinha visto ainda essa Katana Muito bonita a Katana Vale muito a pena E eu vou explicar o evento, né Acabei nem explicando o evento pra vocês Então, basicamente Você vai ter que girar no evento É bem simples, né Tem o giro normal E tem o super giro Que, aparentemente Pelo que eu entendi O super giro É garantido Um dos prêmios principais, tá Uma dessas cinco Katanas Você vai conseguir É, com o super giro E você só pode dar cinco super giros Porque Só são cinco skins principais, né Aí Aí, de resto É só Outras coisas a mais Pra você Pra atrapalhar você De pegar as Katanas, tá vendo Mas com o super giro Como eu falei pra vocês Parece que é garantido aí Os prêmios principais É, é um evento bem simples, né Mas Eu não sei se vai vir ainda pro Brasil, tá Se eu tiver alguma confirmação Eu trago pra vocês Agora eu tenho bastante novidade pra vocês Eu vou começar aí com O bermuda remasterizado Ainda tão me perguntando Cadê o bermuda remasterizado Quanto que vão lançar ele Que quer testar ele Então, galera Eu, eu acho assim É, eu tô especulando aqui Uma data pro bermuda remasterizado Bom, eu andei olhando aqui E assim A Garena Todo evento grande que eles fazem Eles colocam um modo novo Cês viram aí Que o dia do Booyah Eles colocaram um CS queimado Igual os outros eventos também Teve o evento aí Dos desalmados Que eles colocaram aí Um modo novo Evento redenção Que colocaram um modo novo Evento de aniversário Que colocaram um modo novo também Então Todos esses eventos aí Grandes Estão tendo um modo novo Então No FFCS Pode ser que Esse novo modo Seja o bermuda remasterizado Entendeu, galera Ou talvez Seja também o cinema, né A abertura aí Do telão Que tá lá no cinema Da ilha de treinamento Mas Eu imagino que seja assim O bermuda remasterizado Lembrando que o evento Do FFCS Vai ser lá pro meio do mês Lá pro dia 20 Sabe, mais ou menos Aí se for chegar Um novo bermuda remasterizado Aí ele chega No dia principal do evento Ah, e tem outra coisa também Se o bermuda remasterizado Não vier No FFCS Ele vem no Natal, tá Porque a atualização de Natal Tá próxima De chegar aí pra gente Então pode ser sim Que na atualização de Natal Venha o bermuda remasterizado Porque Talvez eles viram Muitos bugs lá Talvez tem muita coisa Errada no bermuda remasterizado Que eles querem arrumar Imediatamente Pra poder colocar de volta Pra gente aí Na próxima atualização Em falar em Natal Galera Essa atualização mesmo Já tá tendo Algumas coisas de Natal Eu imagino que eles Tão fazendo isso Porque a atualização de Natal Vai chegar muito em cima Sabe, então eles colocaram Algumas coisas antes Tá, que eu já vou mostrar Pra vocês Então Pelo que eu vi Pra A próxima atualização É daqui 37 dias Galera Então Daqui 37 dias É a próxima atualização Que daria mais ou menos Umas Duas ou três semanas Pra chegar O servidor avançado Que a gente teria Todas as novidades Do próximo Evento de Natal A próxima atualização Outros novos personagens Outros novos modos E Outras coisas também Tá, então a gente tem que esperar ainda Então As únicas coisas que veio de Natal Foram duas skins de arma Galera Que inclusive Eu já tinha mostrado Pra vocês Só que eu não sabia que era de Natal Tá Só que aí foi vazado Aí o efeito da skin Já dá pra perceber Que é de Natal É aquela skin lá Da M1887 Que eu falei pra vocês Que o efeito Tava bugado Mas agora já dá pra ver o efeito Que sai tipo Flocos de neve Assim Que já representa logo O Natal Tá, então provavelmente É um novo Arma Royale De Natal E também tem a skin Da Aug Pra acompanhar É claro E eu imagino que Esse daí já seja O próximo Arma Royale A skin aí Já seja O próximo Arma Royale Se a Garena BR Não mudar nada Tá Até porque Não tem mais skins Pra colocar no Arma Royale Só tem aquela lá Da MCC Herdeiros de Kami Só que essa daí Já faz muito tempo Que tá no jogo E até agora Eles não trouxeram A skin Então pode ser Que seja essa E pode ser Que seja a de Natal Galera Agora outra coisa Que já tá sendo perguntado Já O pacote Hypadu Acabou de voltar E já tão perguntando Se o pacote Rolezeiro Vai voltar também Que é a última skin Da parceria Fact Que falta Pra voltar Então vamos voltar As datas Das skins Que voltaram Voltou a Pantera Cor de Rosa Que foi Dia 17 de Setembro Aí depois voltou O Tigrão Da Balada Dia 27 de Outubro Então já se passaram Um mês E 10 dias Se passaram Um mês E 10 dias Pra mudar Pra mudar Não Pra voltar Outra skin fact E aí 6 dias depois Volta o pacote Hypadu Pra vocês verem aí Que voltou Muito rápido Acabou de voltar O pacote Tigrão Da Balada E já voltou O pacote Hypadu 6 dias depois Se o outro lá Voltou em um mês E 10 dias Então provavelmente O pacote Rolezeiro volta Ou mês que vem Eu acho que eles vão Esperar um mês O pacote Hypadu Só voltou Agora mesmo Por que? Porque as pessoas Estavam querendo muito E a GB Falou pra Garena E a Garena Resolveu trazer Mais cedo Provavelmente Eu imagino que foi isso Que aconteceu Então já que O pacote Rolezeiro Eu acho que não Estão pedindo tanto Mesmo que Ele é um pacote Bem desejado também Eu imagino que Ele vai demorar Ainda um mês Pra chegar E ainda Nessa atualização Vai ter uma nova skin Pra Thompson Galera Só que não fiquem Tão felizes assim Porque não é Nenhuma skin lendária Nenhuma skin Com efeito Nem nada É só uma skin Normal mesmo Do jogo Que vai estar Em caixas Provavelmente Que fazem parte Do conjunto Do novo personagem Conjunto não São as armas Do novo personagem Sver As armas Que todas Têm o mesmo desenho E tudo mais Então Vai ter Da Barret Galera Se eu não me engano A Barret Também não tem skin Se eu não me engano Eu não lembro muito bem Mas acho que ela não tem Pra Thompson Que eu tenho certeza Que ela não tem ainda Pra M249 E também Pra Spas12 Falei demais Falei demais agora Mas espero que vocês Tenham gostado Das novidades Pra terminar Tem na loja De um servidor Gringo Bonés Do personagem Kamir Provavelmente No Brasil Venha também Eu imagino Que não venha Pago No caso Nesse servidor Tá por 299 diamantes Eu não sei Quanto que vai estar No Brasil E nem sei Se vai estar No Brasil Porque tem coisas Que eles decidem Nem trazer Também no Brasil Mas espero que vocês Tenham gostado Das novidades Se você gostou Já vai deixando Seu like Se você for novo Se inscreve no canal E não esquece De ativar o sino De notificações Pra não perder Mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo